Música Pouco mais de um mês após o trágico acidente no Morro da Uzipa, quando uma carreta carregada com combustível tombou em uma das curvas, o canteiro central ainda continua do mesmo jeito. As defensas destruídas no acidente continuam contorcidas e aquelas arrancadas com o impacto da batida ainda não foram repostas. O meio-fio também está quebrado. Usuários da via reclamam que a situação pode provocar mais acidentes. Para pior, deveria consertar, arrumar o meio-fio no lugar, uma que é a canareta, mas já tem quantos meses? Uns dois. A gente tem muito histórico de acidente, de carro, moto, principalmente quando chove. Então tem que ficar bastante cauteloso esse óleo que derramou aqui, entendeu? Quando molha aí que fica perigoso mesmo. Não somente revitalizar, como também iluminação. A iluminação até hoje, eles não colocaram a iluminação. Então, para passar aqui, quem tem só o final da tarde, para estar fazendo exercício físico, a caminhada, nós temos a pista de ciclista, então está prejudicado aqui. Eu uso esse trecho aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu passo de Fabriciano para a Ipatinga, que eu trabalho ali, e todo dia eu uso esse trecho aqui, esse trecho está muito perigoso. Uma caminhonete de estrada, eu estava descendo, esse aí foi, tem uns seis meses mais ou menos, aí ela atravessou o canteiro e bateu o barranco. Aí eu freiei a bicicleta de 5 metros mais ou menos longe dela. Acima do lugar que a carreta caiu. Bom, ali onde a carreta tombou, o pessoal não colocou mais a defensa, quebrou e continua ali aberto. Você acha que é preciso consertar aquele trecho ali? Com certeza, tem que arrumar, porque não pode deixar do que jeito ali não. Porque, consertando, aí vai ficar melhor, né? Vai ficar melhor e também a visão para o motorista vai ser bem melhor. A direção do DENIT, em Governador Valadares, informou por telefone que já fez o pedido de instalação das defensas e do canteiro central. Mas aguarda a chegada do material e a finalização dos trâmites legais para entrega. Porém, o órgão não informou qual a precisão de data para a reforma no trecho. O DENIT afirmou ainda que uma equipe técnica faria uma vistoria no local na tarde desta terça-feira para levantar as demandas e verificar a situação do óleo absorvido pelo asfalto. No caso da iluminação, o DENIT poderá fazer o pedido de melhoria para a CEMIG, que é a responsável pelo serviço.